Como você faz isso? Estou ouvindo. Hey! Hey! Wow! Hey, hey, hey! 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 Something like that. Hey, hey! E o atacante não ingrenou com a camisa do Peixe. E claro, para ele chegar no Cruzeiro hoje seria uma contratação daquela presente do Pedro Lourenço. Claro que o Cruzeiro não tem dinheiro para contratar um jogador igual o Ricardo Goulart. Ele teria ainda que entrar em uma repactuação. Mas claro, o Pedro Lourenço tem essa grana. Ele prometeu essa contratação ao Cruzeiro. Mas o próprio Cruzeiro deve escolher outro jogador e não o Ricardo Goulart. Mas claro, isso aí tem agitado o mercado da bola. E pelo que parece, a informação é que ele pode se acertar com o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, ele não comenta essas negociações. Ele também diz que sua realidade é outra. Então, claro, até para manter tudo em sigilo ali e ficar quietinho, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então, assim, galera, vamos falar de mercado da bola porque o Cruzeiro, né? Ele segue aí se movimentando em busca de reforços para o Paulo Pessolano trabalhar aí nessa Série B e brigar pelo acesso à Série A até o final. E talvez o principal reforço do Santos para a temporada, que é o Ricardo Goulart, está de saída. O jogador não vem conseguindo render o esperado na equipe, negociando aí sua rescisão conforme apontado pelo GE na tarde deste sábado, né? E, galera, vale lembrar que o Ricardo Goulart só foi para o Santos porque o Cruzeiro não quis ele mais, né? Ele estava indo para o Fluminense, aí chegou o Alexandre Matos naquela época do ano passado, novembro, dezembro. Ele falou, mano, você vai voltar para o Brasil, então você tem que voltar para o Cruzeiro e não para o Fluminense ou para outro time. Aí ele falou, beleza, aí então, mas, né, como é, você tem dinheiro aí para me pagar? Aí o Alexandre Matos falou, mano, aguenta aí que eu vou arrumar a grana e você pode ficar tranquilinho, beleza? Mas aí o que que aconteceu, né? E chegou lá, né, o Fluminense chegou e falou, mano, você vai vir para a gente ou não vai? Aí ele falou, não, espera aí que eu estou conversando aqui com o Cruzeiro. Aí eu falei, meu senhor, deixa quieto então, valeu, a gente não quer mais não. Aí saiu da jogada, depois chegou o Ronaldo no Cruzeiro e falou, mano, nós não temos dinheiro para contratar o Ricardo Goulart e o Alexandre Matos também vai embora. Mandou o Alexandre Matos embora, acabou toda essa questão aí do Ricardo Goulart e ficou livre aí à toa, né? Aí chegou o Santos e ele foi para lá. E aí, galera, ele chegou ao peixe com grandes expectativas, recebendo a camisa 10. Todavia, em campo, o jogador vem tendo um desempenho bem baixo dos seus padrões, né? Nos 30 jogos em que disputou, são apenas 4 gols marcados, além de 3 assistências. Desta forma, o jogador já começa a pensar em seu futuro e poderia estar em um lugar onde ele conhece muito bem, que é Belo Horizonte. Isso porque, de acordo com o Gabriel Duarte, o atacante teve seu nome sugerido ao Cruzeiro, mas as partes se distanciaram devido às questões econômicas. O Cruzeiro ainda passa por dificuldades financeiras e, neste momento, uma contratação deste porte não está nos planos aí do cabuloso, né? Galera, o Ricardo Goleiro ganhou notoriedade no futebol brasileiro, principalmente quando ele atuou no Cruzeiro, sendo ao lado de Everton Ribeiro o grande nome da Raposa nas conquistas dos Brasileirões de 2003, 2014, deixando o Clube Mineiro somando convocação para a seleção, né? E, claro, agora a gente espera aí, se um dia ele possa voltar, né? Mas, claro, pelo desempenho recente, etc., eu acho que seria um lugar legal dele para ele mesmo, o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, para ele, seria um bom lugar para ele jogar. Mas, claro, que o Ricardo Goleiro não precisa de dinheiro, é um cara aí que está feito da grana, né? Lá na China recebia milhões e milhões por mês, então ele está tranquilinho. Mas a gente aqui tem que trabalhar muito, eu acho que o Cruzeiro tem que colocar a cabeça no lugar e tentar evoluir aí. Mas, claro, vamos tentar montar um time forte, por mais que um Ricardo Goleiro não venha, não seja uma contratação assim que o clube tenha, vamos dizer, condições de fechar. Mas, igual o Gabriel Duarte, do GE, disse, é um cara aí que foi oferecido ao Cruzeiro, foi sugerido ao cabuloso e, pelo que parece, o Cruzeiro falou, mano, eu não tenho condição de negociar com esses valores que ele recebe. Então, tipo, as partes continuam ali meio que trocando ideia, né? E ver se tem alguma chance disso acontecer, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho